E a gente começa hoje com essa frase aqui ó, não seja um porre. Quantas vezes você já usou essa expressão para se referir a uma pessoa enjoada, chata, difícil de lidar? É, porque esses são alguns sintomas de quando alguém bebe demais, né? E é para alertar sobre os perigos do consumo excessivo de álcool entre os jovens que a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul criou essa campanha, não seja um porre. E hoje o doutor Arthur Preto, que é pediatra, participa também da sociedade, está hoje no J Ideias com a gente. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, então, como é que funciona essa campanha para trazer um assunto bem sério, a partir de dados de uma pesquisa, né? É, justamente isso, né? Em trabalhos feitos no nosso país e particularmente no Rio Grande do Sul, esse problema começa já nas crianças de 14, 13, 14 anos, que 34% já experimentaram o álcool. E nos adolescentes de nona série, vai a mais de 72% a experiência com o álcool. E o álcool, a gente sabe, quando consumido em excesso, ele pode trazer uma série de complicações para o adolescente e, consequentemente, para toda a família e a população. Tanto que se recomenda que grávidas, mulheres que estão amamentando, não bebam, né? Quer dizer, lá mesmo, desde feto, já tem consequências, né? Certamente, né? E o adolescente, particularmente, ele está numa fase de estruturação do seu cérebro. E alterações bioquímicas atrapalham tanto o seu conhecimento, o seu aprendizado, a sua situação real. Levando, muitas vezes, hoje em dia, a parte de acidentes, a parte de homicídios e a parte de agressividade, é responsável, é a maior causa de responsável de morte nos adolescentes. Quando o senhor falou ali em doenças que podem ser causadas por esse consumo de álcool, né? Quais são elas? As doenças cardiovasculares, né? Alterações do ponto de vista emocional, psicológicas, distúrbios do aprendizado, que é muito comum acontecer. Quando existe uma dependência já do álcool, um grau maior de dependência, o adolescente, ele fica com dificuldade de realizar determinadas atitudes, sejam atitudes normais, sejam até a parte sexual do adolescente. Ele só faz aquilo se tiver sob o domínio do álcool, né? Então, hoje em dia, o que a gente quer é um diálogo maior com o adolescente, né? Nós não podemos recriminá-lo porque ele, no fim, é a ponta do que está acontecendo. E que esse diálogo também parta da família, né? É uma campanha da sociedade de pediatria, mas tem que haver na família muito esse diálogo, né? É, na realidade, é a base, né? A família, a sociedade pediatria do Rio Grande do Sul está procurando, através da parte de seus pediatras, organizar uma sistemática de contato, né? E realizar essas atividades junto com o Ministério Público. Isso já está sendo feito em Porto Alegre, aqui mesmo em Caxias, já a Secretaria Municipal de Saúde, em alguns pontos já pontuais, já realizou um trabalho. E até com uma linguagem jovial, né? Quer dizer, não seja um porre. Hoje ninguém quer ser um porre, né? Não, é justamente isso, né? Para chegar nos jovens, né? A gente tem que entender o adolescente como adolescente, né? E não como adulto. Então, esse contato e esse diálogo tem que ser o mais próximo possível. Tá certo. Muito obrigada pela participação, doutor Arthur, e parabéns aí pela iniciativa. Obrigada.